Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal e hoje eu estou fazendo Brostars Mas só que hoje eu vou jogar com os Brawlers que eu ganhei que vocês não viram eu jogando com eles Por exemplo, o Leon eu não joguei nenhuma vez com vocês vendo jogar com o Leon Também o Edgar O Sandy, o Gale, o Watson e a Colette Como assim vocês estão perguntando, como que eu tenho o Sandy? Não faço ideia, mentira Lembro que eu estava reclamando das mega caixa aqui do caminho de troféus É claro Então, cheguei a 14 mil troféus Abri a mega caixa Pá Sandy Você percebe que ele jogou um Sandy na cara assim, ó Então vamos começar a jogar Vamos no novo mapa que foi vencedor do competição de criador de mapa Eu sei que não deveria estar jogando com o Leon nesse mapa Eu sei que não deveria estar jogando com o Leon nesse mapa Eu sei que não deveria estar jogando com o Leon Human Não deveria estar jogando com o Leon Tem que desculpada de mapa Ah, ah, ah... Que coisa Não deveria estar jogando com o Leon que o gênio foi para lá meu deus meu deus quando como é que o gênio foi para lá velho alguém por favor me explica ele conseguiu me matar ah entendi como ele chegou aqui e perdeu não carambolas aquáticas não era para não não mentira ok né vamos abrir essa caixa né posso melhorar ele o cd bora melhorá lo o próximo vai ser o edgar e aí Estou concentradíssimo. O que é isso, ele me trolou? Mas isso não vai ficar assim, o nome disso é Desviada Fatal. E o nome disso é Morte Fatal. E o nome disso é Perda Fatal. Não, mentira, mentira. É isso aí. Esse é o espírito. Pessoal, hoje ia ter vídeo da saga Minecraft. O problema é que não tem nenhum conteúdo. Caraca, Goku e Vegeta no mesmo time, aí é muito top. Não tem conteúdo mesmo. Porque eu tenho que planejar os vídeos da saga antes. Mas toda vez que chega quarta-feira me dá uma coisa assim, meu Deus do céu. E hoje eu estou gravando na quinta-feira. Porque ontem eu não tinha nenhum vídeo para gravar. E outra quarta. Bom, vamos agora para o Sandy. Vem aqui, vem aqui. Eita. Toma. 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 Aí foi a Bibi, né? Tem que ser inteligente assim. O que é que? Tem que ser burro assim. Tô tomando. Chega aí meu povo. Quebra Ah, perdemos Bom que na atualização os mapas, antes dessa atualização, os mapas eles, a gente ganhava troféu, perdia nos mapas aqui, daqui, do vencedor do dia Que dei aqui a nova tela, né, de escolher evento, desse daqui, o vencedor do dia Bom, vamos agora com o Gale Jogar com o Gale Quer dizer, eu joguei, nos dias de vídeo passado de abrindo caixa Por quê? Porque eu abri caixa, nem eu não joguei, né Porque já tava meio curto, meio comprido o vídeo Mas quando eu vi depois, tava comprido o vídeo É, galera Nossa, boa, 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 muito boa, muito boa, muito boa Bom, 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 bom Que? Eu matei o coach, ele me matou Ah, tudo bem, né Normal Boa, muito bem, Penny, muito bem Você foi muito boa Você foi muito boa Agora vamos pro Watson que é o penúltimo Modo azarão Não sei o que significa Mentira, sei o que significa E morre Vamos perder Boa, boa, boa Muito, 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 muito boa É nosso time que ele é Sprout É, ainda bem Eu morri Também é o Sprout E o nosso time não faz nada Se eu fosse o Sprout Que eu quero muito esse Brawler A gente teria ganhado já Eu ia chamar Watson de Gay De onde que vem Essa pano, mano? Não sei Ai, aperdem Tristeza Tá bem O Sprout Do nosso time não foi nada Ligeiramente O meu celular ficou com pouco espaço Então vamos para o último Brawler Que já vou acabar esse vídeo Porque o celular já está com pouco espaço Então vamos para o celular É 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 Caramba É Eu mori Mo outside É É Não, tudo bem, né? Cinco, quatro Ganhamos Então é isso Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Se gostaram, não esqueça da notícia do sininho